Vou falar dos relógios agora, pra gente tirar dúvidas aí, se caso vocês não conseguirem falar comigo. Bateria, né? Se ele chegar aqui, quando você funciona a máquina, ele vai chegar aqui. Esse aqui, pressão de óleo de motor, né? Óleo de motor, né? Pressão de óleo de motor. RPM, tá fácil pra identificar. Aqui, líquido de arrefecimento, né? Água, né? Esse de cá, o combustível, tá bem fácil aqui. Aqui no meu display, né? Se aparecer algum código de faro, ele vai falar. Frequência de vibração, vai tá tudo aqui. E, pra ligar o farol, botão de vibração, a frequência baixa, a frequência alta. Aqui, tartaruguinha pra ele andar mais rápido. Ó, tartaruguinha pra andar mais lento e o coelhinho pra andar mais rápido. Esse aqui é pra ligar a luz do painel interna, buzina. Aqui é parada de emergência, tem duas paradas de emergência. Essa e essa aqui, ó. Você bateu aqui pra baixo, ele desliga. Freio esse acionamento aqui. Frente e ré. Botão de vibração aqui, ó. Apertou aqui. Só apertou uma vez, ele vibra. Apertou de novo, ele para. Aqui, aceleração, né? Aqui tá no mínimo, né? Acelerou, ele vai pro máximo. Entendeu? O ar-condicionado. Aqui, ó. O ar-condicionado. A velocidade do ar-condicionado. Se ele tiver aqui, desse jeito aqui, ele não vai gelar, ó. Ele tem que tá aqui, ó. Aí, acende aqui e vai acionar o compressor lá. Valeu, turma. Um abraço.